Hoje teremos um episódio especial sobre papinhas. As papinhas são o primeiro contato do bebê com alimento e essa introdução deve ser feita a partir dos seis meses de idade após o aleitamento materno exclusivo. Esse primeiro contato do bebê com alimento é muito importante porque ele vai determinar as escolhas alimentares dessa criança no futuro e a relação dela com a comida. E para enriquecer esse tema tão importante hoje nós temos uma convidada especial que veio de São Paulo é a Francine Lima do canal do Campo à Mesa. Seja bem-vinda. Obrigada, prazerzão estar aqui. Também. Também digo mesmo. Para quem não conhece a Francine, ela é jornalista e ela tem um canal no YouTube que nos ajuda a analisar os rótulos dos alimentos, fazer escolhas melhores e não cair nas pegadinhas da indústria alimentícia. Pois é, infelizmente está cheio de pegadinha no mercado de alimentos, né Simone? É, é uma pena. Eu estou sempre trazendo exemplos mesmo de produtos que a gente acha que são uma coisa e na verdade são outra. E o tipo de dica que você traz aqui é muito complementar, né? As dicas que eu trago lá no canal, porque quem já entendeu que a indústria de alimentos está cheia de pegadinha, necessariamente tem que cozinhar mais, tem que aprender a mais e se virar. E o que você faz aqui é justamente isso, né? Sim, é sempre o que a gente diz, né? A comida de verdade, ela vai ser sempre melhor, ela vai ser sempre mais nutritiva do que um produto pronto, né? Um produto que vem dentro de uma embalagem. E para quem está assistindo esse vídeo no meu canal, eu queria dar a dica que entra aqui no Cozinha Bar, vocês vão ter uma infinidade de vídeos com o tipo de dica que vocês sempre pedem para mim ou não dou, a Simone dá. Que é de como preparar alimentos com pouco tempo, de como armazenar e não deixar estragar, ou seja, você vai evitar um monte de desperdício na cozinha. Tudo que você achava que era muito difícil e por isso você comprava industrializado, a Simone mostra que é fácil. Então, por favor, venham para o canal dela, assinem e sigam. E para falar de papinhas especificamente, o que você poderia nos auxiliar hoje nesse episódio onde a gente, além de falar sobre elas, vai mostrar uma receita bem legal de armazenamento lá no final? Cara, papinha para bebê, eu acho um tema... Eu já falei de papinha, já tive um bate-papo ao vivo lá para falar de alimentação infantil. E, cara, é o começo de tudo, né? A gente está falando de alimentação para adulto, a gente fala de muita coisa... Enfim, que as pessoas que já deveriam estar cozinhando ou não estão fazendo, mas o começo de tudo é quando o bebê tem o contato, né? Como você falou, o primeiro contato com o alimento. E você desperdiçar essa oportunidade maravilhosa de oferecer coisas desconhecidas e super bacanas e diferentes para o bebê e dar para ele um produto da indústria, do jeito que a gente tem aqui, que a gente vai mostrar hoje de novo, é lamentável, né? Então, a gente tenta sempre estimular que as mães... É uma fase, normalmente, que as mães querem fazer o melhor, né? Então, às vezes, se a gente pega a mãe nessa fase de ela mesma se estimular, além de fazer a comida dela, de tentar fazer a comida do bebê, aproveitar para melhorar a alimentação dela também. Vai ser um prazer para todo mundo, né? Exatamente. Se ela der conta. Bom, então, assim, antes da gente passar a bola para as receitas legais da Simone, a gente vai só deixar um pouco mais claro o motivo por que a papinha industrializada, em grande parte dos casos, não é uma boa escolha. Então, a gente trouxe aqui três exemplos de papinhas que podem ser, né? Que o mercado oferece para bebês. Essa aqui é uma marca relativamente nova, eu já falei dela num vídeo, que é basicamente uma mistura de frutas com... Quer ver? Olha, a lista de ingredientes aqui, se eu achar ela, cadê? Água, açúcar, maçã... Tipo, começa com água, já é um problema, porque você já vê que é uma textura muito mole. O segundo açúcar, gente, né? Estou sempre falando, a lista de ingredientes está na ordem decrescente de quantidade. O segundo ingrediente de uma papinha é o bebê, o primeiro contato dele com o alimento. Açúcar, mano. Não tem que ter açúcar. Num alimento você vai dar para um bebê que está começando a ter contato com o alimento. Erradíssimo isso, né? Exatamente. Quanto mais segurar, melhor, né? No máximo a partir dos dois anos, assim. Dos dois anos de idade. Então, assim, eu acho crime botar açúcar numa coisa que foi feita por um bebê de meses de idade. Aí tem uma maçã, aí tem um amido modificado, que é um produto, um ingrediente da indústria que a gente não compra em casa, que não tem por que ter, que é para dar uma consistência para uma coisa que já é mole, que tem água para caramba. Farinha de arroz, aí vem adicionados minerais e vitaminas, acidulante, ácido cítrico. Então, assim, eu não consigo aceitar que isso aqui seja um produto voltado para um bebê. E aí eu vou despejar aqui para mostrar a textura. Imagina que a gente quer que o bebê tenha contato com alimentos sólidos. Isso aqui está um pouco longe de ser um alimento sólido. Esse aqui é um produto que não necessariamente está... a comunicação dele está direcionada para bebês, mas vocês concordam que é o mesmo tipo? Isso aqui está sendo vendido para adulto também. Também é um purêzinho de fruta, um pouco mais consistente, né? Um menos líquido. Diz aqui que é feito de purê de maçã, purê de banana e uma gota de limão. Simone, você disse que provou isso aqui, né? Por que que é ruim? O gosto me pareceu bem artificial, né? Mesmo não tendo conservantes, né? Diz que não tem conservante. Para adulto, às vezes, que não consome nada de fruta, até poderia ser uma alternativa, mas para criança, que precisa ter o contato com o alimento de verdade, estimular a mastigação, nem pensar. Os dois aqui tem maçã, né? Como ingrediente. Imagina, pensa numa maçã. Maçã é aquele alimento que você molde e faz crash. É crocante. Aí tem aquele líquido doce lá no meio. Pensa na sensação de mastigar uma maçã e a sensação de sugar isso aqui. Vocês concordam que não tem nada a ver uma coisa com a outra? O bebê tem que conhecer a maçã. Não botar a boca num bico de plástico, não ter contato com a textura, com o pedaço da fruta e sentir um sabor que lembra o da fruta. Não é essa a proposta? Sim, no caso da maçã, também não seria nenhum trabalho, né? A gente cortar ela, raspar. Raspar ou dar uma maçã, dependendo da idade do preparo do bebê. Qual é o segredo de cortar uma maçã, né, gente? E o preço, né? Quanto custa? Essa aqui eu paguei R$3,75. Essa aqui está em torno de R$4 também. Quanto custa uma maçã? Sabe assim? Não faz muito sentido. E aí esse outro exemplo que é um produto mais clássico no mercado, todo mundo conhece. Adultos comem também, que eu sei. Esse aqui é salgado, é tipo uma sopinha de batata, cenoura, tem carne também. Em tese, é um produto natural, né? Como eles falam, que não tem conservantes e tal. Mas ele tem um óleo de canola, um óleo de milho, que são ingredientes que na papinha caseira normalmente não se usa. Ele tem o amido, que também é um ingrediente que normalmente não se usa para uma papinha de bebê. Mas assim, qual seria o problema? É uma textura totalmente homogênea, não tem pedaço de nada e está tudo misturado. A gente tem que produzir eles separados, né? A Simone vai mostrar depois no detalhe que o ideal é que o bebê sinta a textura e o sabor de cada ingrediente, não tudo assim. Porque se não acontecem umas coisas que eu vejo acontecer com o adulto, que o adulto só come aquela coisa que já mole. É sempre aquele mesmo sabor. Se você colocar o legume separadinho, tem adulto que faz careta, vai acontecer isso. Escolar bem embaixo do feijão. Bom, Simone, apesar de tudo isso que a gente está falando, ainda tem muita gente que compra esses produtos por serem supostamente práticos e tal, até numa viagem, a pessoa não acha que dá para levar uma comida de casa. Então, afinal de contas, como que se soluciona? Como é que a gente convence o público de que é muito simples substituir esses produtos industrializados por uma comidinha caseira bacana? Eu sempre digo organização, né? A gente conseguir ter um dia para preparar os alimentos e armazenar da forma correta, né? E eu vou mostrar aqui hoje uma forma de a gente armazenar para a semana a quantidade certa que a criança precisa para evitar o desperdício também. Então, hoje eu vou mostrar uma receita bem prática de papinha, que é super nutritiva e também como armazenar. As papinhas, basicamente, devem conter um tipo de carboidrato. Aqui eu tenho o exemplo da batata baroa, mas tu pode substituir pela batata doce, inhame, aipim. Uma hortaliça colorida, aqui no caso eu tenho a cenoura, mas tu pode substituir pela beterraba ou abóbora. Uma folha verde escura, aqui no caso eu tenho espinafre, tu também pode substituir pela couve. Uma fonte de proteína, aqui eu tenho a carne moída de primeira, tu também pode substituir pelo frango desfiado. E uma fonte de leguminosas, onde a gente inclui os feijões, lentilhas, ervilhas e grão de bico. É importante lembrar que os alimentos vão sendo introduzidos aos poucos. No caso, a criança começa recebendo uma papinha à base de carboidrato, de hortaliça colorida e de folha verde escura. Esses alimentos, inclusive, eles podem ser cozidos em caldos de carne caseiros, ou caldo de legumes, ou caldo de frango, para enriquecer ainda mais a papinha. Na sequência, eu vou inserir as fontes de proteína, como a carne de gado, o frango, o caldinho de feijão. Os grãos do feijão, no caso, ou da lentilha, devem ser introduzidos a partir do nono mês. Essas dicas são bem gerais, por isso é muito importante seguir as orientações do nutricionista ou do pediatra. Eu começo picando 250 gramas de mandioquinha e transfiro para uma panela com água fervente. É importante que os alimentos sejam cozidos separados, porque eles serão oferecidos individualmente para a criança, para que ela reconheça o sabor e a textura de cada alimento. Pico a cenoura em rodelas e transfiro para o compartimento superior da panela, aproveitando a mesma água. Aqui eu estou usando 5 cenouras pequenas. Retiro as folhas de um maço de espinafre. Acomodo na tampa da panela e prendo com um pano de prato limpo. Eu vou aproveitar o vapor da água dos outros alimentos para já cozinhar o espinafre. Leva ao fogo médio por cerca de 20 minutos. Se tu preferir, tu também pode cozinhar os alimentos em panelas separadas. Enquanto os vegetais estão cozinhando, eu vou começar a preparar a carne moída. Eu começo refogando 150 gramas de carne. Acrescento meia cebola bem picadinha. E tu também pode usar outros temperos, como salsinha, cebolinha. Quando a carne estiver bem cozida, sem nenhuma parte vermelha, está pronto. Os vegetais já estão cozidos e agora eu vou amassá-los. A consistência pastosa é a consistência ideal para essa transição do líquido, no caso, o aleitamento materno exclusivo, para o sólido. Não é recomendado liquidificar os alimentos, porque é preciso estimular a mastigação do bebê. Para armazenar no freezer, uma boa alternativa é utilizar forminhas de gelo. As minhas são livres de bisfenol e com tampa. Caso as tuas não tenham tampa, é só cobrir com plástico filme. Distribuo os alimentos nos cubinhos. Cada cubinho equivale mais ou menos a uma colher de sopa. O feijão já está pronto. Eu não mostrei o preparo aqui, mas eu segui o passo a passo do vídeo do feijão que tem aqui no canal. Para facilitar, pode ser o mesmo feijão feito para a família, mas retirando as porções do nenê antes de acrescentar o sal e a pimenta. Eu também posso armazenar em potes de vidro separados, mas como as porções são pequenas, necessitaria de um número grande de potes e ocuparia um grande espaço no freezer e na geladeira. Eu posso armazenar as papinhas no freezer por até 3 meses e na geladeira por no máximo 3 dias. Para descongelar, eu posso utilizar o micro-ondas ou em banho-maria. Aqui eu vou utilizar a própria panela a vapor, cuidando para que os alimentos não se misturem. Na hora de servir, acrescento um fio de azeite de oliva e não é necessário acrescentar sal. Para transportar, uma forma bem legal é montar em camadas, como se fosse um escondidinho. Outra forma é transportar os cubinhos de alimentos numa caixa térmica. Lembrando que não é recomendado descongelar e congelar novamente. E aí, Francine, tu acha que a gente conseguiu convencer o público a desistir de vez das versões industrializadas? Cara, eu acho que se o motivo para apelar para o potinho comprado no supermercado era a praticidade, esse motivo acabou, né? Porque olha que lindeza. Potinho de vidro igual, né? Com o tampinho igual, só que com todas as camadinhas, os ingredientes separados. Com textura. Sem o sal, com a textura e tudo. Pronto, mães e pais e avós e etc. Bota o potinho na bolsa, uma colherinha aqui. Prático e mais saudável que isso não tem. Maravilhoso. Que bom. Foi um prazer te ter aqui. Cara, foi ótimo. Vamos fazer isso mais vezes se der. Com certeza. Vou ouvir direto. São Paulo também. Legal, que ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Ai, gente. Ai, gente. Essa tá aí.